Muito boa tarde para você que está ligado na Tropical FM, que opera na frequência certa do seu áudio pela 92,7 FM, a rádio que toca no coração do Brasil. Uma nossa pontualmente 9 horas mais 47 minutos na Capitola, que mais cresce no norte do país. Vamos de oferecimento, canais. Severino Lira, Qualite Torre e Serraleria, Servimac, Concertec, Ferramentas e Dicas, nosso amigo Professor Marinho, Segredo das Placas, Douglas, Letra J e Canal Concert, sua lavadora. Se você quiser ter o seu canal mencionado aqui, requisito mínimo 20 comentários no canal Globaltech Brasil. Grupo WhatsApp, Telegram, Globaltech Brasil, aquele abraço especial. Vamos avante, vamos ao vídeo. Agora sim, família Globaltech, vamos direto ao nosso vídeo aqui do micro-ondas. Muito bem, quem assistiu o último vídeo do micro-ondas descobriu o seguinte, que o defeito que apresentava lá era que a chave secundária estava apresentando um defeito e quando você abria a porta girava prato e ventilador. Não pode girar. Abriu a porta, não pode haver o funcionamento nem do ventilador, nem do prato, obviamente, né? Beleza, o problema lá era a secundária, tá? Que a chave secundária é a que vem diretamente fazer o acionamento da porta. E outra coisa, lembra o seguinte, quando o micro-ondas não está funcionando, a tecla Start pode estar relacionada a essa chave também, tá? Importante isso aí. Esse caso é bem diferente. Esse problema aqui é na primária, tá? Mas qual é o efeito que causa esse defeito na primária? Vamos lá. Se eu abrir a porta, o que acontece aqui? Veja bem. Estou com o micro-ondas ligado na tomada em série. Lembrando você também, eu vejo muito isso nos grupos, inclusive no meu PV. O pessoal pergunta assim, Professor, eu estou ligando aqui, chegou o micro-ondas para consertar, não está aquecendo, eu estou acionando o trafo diretamente com a tomada em série, com a lâmpada em série. A lâmpada está acendendo o máximo e não está funcionando. Não vai funcionar. Você está ligando um trafo com uma corrente altíssima e uma lâmpada de baixa potência. Não tem como, tá? Nesses casos, liga direto em uma rede que tenha disjuntor. Se tiver em curto, vai disparar o disjuntor, tá certo? Seja 220 ou 127 volts, não tem como você ligar em uma tomada em série. A não ser que você tenha aí pelo menos umas 10 lâmpadas de 100 watts. Aí ele vai começar a funcionar, tá bom? Então não é defeito. Quando você pegar isso aqui, ligar, não vai alimentar o trafo com a tomada em série. Tá certo? Vamos lá. Vê o que está acontecendo aqui. Vou ligar o micro-ondas, você vai observar que ele vai acionar, tá? O painel está funcionando perfeitamente, ó. Vou colocar aqui 10 segundos. Liguei, ó. Ele está funcionando. Só o que acontece, ele está com a contagem regressiva. Se você observar, ó, a lâmpada interna está ligada, ó, bipou, não aconteceu nada. Mas ele está contando o tempo. Aí você vai entender por que que isso ocorre. Mais uma vez. Ó, o relé ativou, você vê que o relé ativou. Não está entrando o trafo, ó, não está entrando o trafo, não está entrando o ventilador, né? E não está entrando o prato. E agora, vamos retirar aqui a primária. Aqui, ó. O que acontece nesses casos aqui, ó? A chave está até derretida, ó. Ó, o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou desligar ele. Desliguei. Vou tirar aqui, ó, micro-chave, tá? Tirei a micro-chave. Perfeito. Ó, na primária eu vou estar colocando aqui, ó, um termostato do próprio micro-ondas, o que fica em cima ali. Mas por que isso, Giovanni? Se tiver algum curto, alguma coisa, depois que eu for ligar direto aqui, ela vai disparar, se superaquecer, tá? Não é um fusível. Mas é só pra gente ter uma noção que o defeito realmente é na primária, tá bom? Agora, vou acionar. O que aconteceu, ó? Você vê que quando eu acionei, o ventilador começou e a placa cortou. Por quê? Porque eu estou na série e estou com o trafo ligado, corrente maior. Tá o trafo. Ó, desconectei o trafo. Afasta ele da massa, não deixa encostando. Pronto. Bom, agora eu vou acionar novamente. Ó, meu ventilador ligou, está na tomada em série, o prato está girando, tá vendo? O barulho do prato, o prato está girando. Obviamente não vai esquentar, por quê? Desliguei o trafo, tá? E ele está ligado na tomada em série. Está ali em cima, se você observar a minha tomada em série. Deixa eu ver se dá pra você observar ali em cima. Está ali ela, ó. Ó, tomada em série portátil, viu? Ó, desligou. Então, o nosso defeito na primária faz isso. O trafo não entra, o ventilador não gira e o prato também não gira. A secundária, por sua vez, quando apresenta defeito, que eu abro a porta, ela fica travada, gira prato e gira ventilador. Beleza? Se você tiver dúvida sobre chave, microchave de porta, primária, secundária, monitora, me pede no Telegram, vou estar deixando aqui o link, que eu vou estar enviando pra você dois vídeos que a gente fez um esquema no quadro. Passo a passo não tem como você errar. Levando em consideração que 99% utiliza aquele esquema que a gente colocou no quadro. Tá ok? Então, o defeito é esse aqui. Mas esse é tudo defeito? Será? Ninguém sabe. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou ligar aqui direto, né? Vou ligar direto. Liguei direto. Como eu sei que a chave daqui, pra funcionar, ela tem que ser normal, aberta, quando a porta do micro-ondas está aberta, ela não está acionada. Quando a porta está fechada com as outras chaves, está acionada. Então, nesse caso, eu vou estar ligando direto, passando a minha tomada em série, direto pra 127 volts, né? Se disparar meu disjuntor, tem curto. Disjuntor de 20 amperes. Vamos lá. Não coloca muito tempo. Coloca aí 10 segundos. Ó, barulhinho bonito aí, ó. Trafo, o Magnetron entrou, né? Você vê esse barulhinho que ele faz muito bacana. Quando você ouve o Magnetron fazendo esse barulho na válvula, legal, isso é muito bom. Aquela vibração que ele causa ali no filamento, isso é sinal que ele está gerando alta, né? Bacana. Na verdade, não é gerando alta, é erro de falar isso. Quem gera alta é o trafo, né? Associado com o nosso capacitor. Na verdade, o Magnetron, quando aciona, né? Quando está a tensão no secundário é suficiente pra acionar o filamento. O filamento é acionado com os 3 volts que saem aqui do trafo. Mas quando ele é acionado, ele faz aquele barulhinho gostoso de ouvir, né? Bacana. Beleza? Então, basicamente é isso aqui, ó. Aqui você já não erra mais. Micro chave. Dá muita dor de cabeça. Se você não tem conhecimento de onde vem o fio que vai pra monitora, de onde vem o fio, a fiação que sai da alimentação do prato, que vai pra monitora também, a que vai pro primário e secundário, você se perde todo. Vamos fazer um teste aqui, né? Ver se vai esquentar perfeitamente a nossa água. Não é porque, ó, às vezes o Magnetron, você ouve o barulhinho que ele tá esquentando. Mas às vezes não tá esquentando 100%. Você viu que eu abri a porta, tá? Eu abri a porta. Como não desacionou, ele tá ligando direto. Tá bom? Isso é uma grande vantagem de você saber o que tá fazendo. Se você não sabe o que tá fazendo, o que que ia acontecer, ia desligar o disjuntor ali ou queimar o fuzil. Vamos fazer o teste? Tá bom? Ó a fumaça aí, ó. Ó, fumaça boa. Esquentou perfeitamente. Mais informação que é importante é o seguinte. Vamos lá. Observou a chave normal aberta, né? Então você vai colocar uma outra normal aberta, beleza? Mas aí uma pergunta que é interessante. Giovanni, eu não tenho esse tipo de chave. Eu tenho uma monitora. Eu posso colocar no lugar do primário? Bom, isso é uma gambiarra, né? Mas se você não tem saída, o que que você faz? Eu vou pegar aqui, ó, uma monitora. Posso colocar uma monitora no lugar da primária? Eu posso, desde que eu saiba o que eu estou fazendo. Exemplo, vou pegar aqui o multímetro. Vou colocar na escala de bip. E fazer o seguinte, ó. Eu tenho que colocar uma chave lá que seja normal aberta. Seria isso aqui, ó. Fechou a porta, ela aciona. Soltou, desaciona. Ou desliga, né? Então vamos colocar aqui. Será que funciona? Vamos ver. Vamos ver se funciona. Vamos ver se funciona. Tá na série, né? Vou ligar direto agora. Ó. Monitora no lugar da primária, tá? Isso é um recurso, né? Eu não chamaria uma gambiarra. Gambiarra seria se você, como eu já vi chegar aqui, a pessoa não tinha a primária. O que ela fez? Ela colocou um fio com o interruptor de lâmpada. Eu acho que não... Aí é uma gambiarra. Aí é uma gambiarra. E outra coisa, é uma gambiarra que pode causar um enorme prejuízo. Nesse caso aqui, não. Eu deixei aqui, ó. Uma monitora, utilizando só a parte que ela é normal aberta. Normal. Ó, vai abrir a porta, não vai girar prato, não vai acontecer nada. Tudo perfeitamente. Fazer o teste de corrente. E o que acontece? 11.7 amperes. Né? Olha aí, ó. 11.9. O tamanho de micro-ondas aqui tá ótimo. Giovanni, dúvida? A gente vai estar tirando mais na frente. Magnetron, Giovanni. Eu ouço aí muito que magnetron só pode colocar se for o dele. Correto? Se for daquele determinada potência. É verdade? Sim, é verdade. Você tem que procurar colocar o original. Mas imagina que você tem um micro-ondas que ele é de mil watts. Perdão, ele é de 800 watts. E o magnetron que você tem aí é de 900. Posso usar, Giovanni? Pode. Você vai ter aí uma diferença no desempenho. Mas é coisa pequenininha. Inclusive, a gente vai estar fazendo teste. Tá? Porque hoje é muito difícil você conseguir magnetron com facilidade. Bem difícil. Então, às vezes você compra o magnetron de mil watts e chega lá o micro-ondas é de 900 watts. Pode usar. A diferença de 100 watts você pode usar. E onde é que eu vou ver a diferença? Ele vai ter uma diferença na temperatura. Mas é coisa mínima. Você pode fazer o teste. Inclusive, nós vamos fazer esse teste ao vivo. Vamos fazer esse teste aí. Colocar o magnetron de 750 watts em um forno de mil watts. Vamos ver aí teste de temperatura como eu já fiz. Tem um vídeo que eu fiz teste de temperatura. Teste de corrente. Para a gente provar que dá para utilizar. Você não vai ter seu equipamento com a vida útil diminuída. Pode ter certeza que não. Eita, que se a questão... Esse forno é muito bom. Esse forno da Eletrolux, viu? Se a questão era ferver uma água, nós já fervemos. Foi tudo aqui, ó. Se a ideia era ferver a água... Tá bom? Aqui nós temos primária, secundária e tudo mais. Mas tem gente que não tem. Às vezes você está num local que você não tem uma primária. Você tem uma monitora. Teria problema colocar três monitoras aqui? Não. Se você souber o que está fazendo, não teria problema. Só que isso tem que ser conversado com o cliente. Entendeu? Quando o cliente sabe o que você está fazendo, tranquilo. O dia que outro técnico pegar o equipamento... Mas olha, colocaram errado. Não, o rapaz me avisou. Ele me falou que não tinha como, mas que essa aí funcionaria normal. Porque ela tem dupla função, né? A monitora tem dupla função. Normal aberto, normal fechada. Beleza, família? É isso aí, tá? Chegando em mais o final de um vídeo. Vamos desculpando as brincadeiras. Qualquer coisa, tá? E vamos avante. Se você quer entrar no canal, no Telegram, vou deixar o link na descrição, na descrição desse vídeo. Tá bom? Um abraço, muito sucesso. Deus abençoe. Vamos avante. Obrigado.